Andressa Urás revelou ter tido um suposto relacionamento com Neymar em 2013, logo após sua participação em A Fazenda 6. Neymar teria visitado o apartamento dela em São Paulo, mas não foram tiradas fotos do encontro. Andressa alega que as câmeras do prédio podem ter registrado a presença dele. Nesse período, Neymar estava em um relacionamento conturbado com Bruna Marquezine. O namoro de Neymar e Bruna foi oficialmente anunciado em fevereiro de 2013, mas eles já eram vistos juntos desde outubro do ano anterior. Embora tenham mantido inicialmente a amizade, eles admitiram o romance publicamente em fevereiro e revelaram que estavam juntos há pelo menos um mês. O primeiro término do casal aconteceria em fevereiro de 2014. Andressa Urás afirmou que teve um suposto relacionamento com Neymar em 2013, o que implicaria em uma traição por parte do jogador, já que ele estava namorando a atriz Bruna Marquezine na época. Rumores sobre Neymar se envolvendo com outras mulheres durante o namoro já circulavam. Andressa participou do reality show A Fazenda 6 entre junho e setembro de 2013, indicando que o encontro com Neymar teria ocorrido no último trimestre do mesmo ano. Recentemente, ao interagir com seus seguidores nas redes sociais, Andressa rememorou esse episódio de sua vida e elogiou a experiência com Neymar, afirmando que o negócio foi bom. Ela também revelou que as câmeras de seu prédio em São Paulo podem ter registrado a presença do jogador.